No próximo feriado em Solarado, alto-falantes serão sacrificados. Esses e mais tantos cometeram algum crime, algum sacrilégio, crimes imperdoáveis contra a santa amada igreja, em nome de Nossa Senhora da Alta Fidelidade. Outros estiveram guardados nas catacumbas dos meus depósitos eletrônicos sem utilização há mais de dez anos. Todos eles apresentam algum tipo de defeito imortal. Foram condenados por baixa fidelidade, baixa qualidade, baixa impedância, baixa... eficiência, algo estava em desacordo com a alta fidelidade. Muitos estiveram guardados esperando uma oportunidade para serem utilizados e jamais foram, porque nunca tiveram mérito para tal. Terminador. Será esse amplificador Armagedon. Armagedon. Alguém haverá de morrer antes. Ou Armagedon, porque vai superaquecer, dá quase um quilowatt, forçando em dois homens. Ou os alto-falantes haverão de morrer. Este está vindo um cone novo, uma bobina nova para ser reparado. Então esta bobina pode ser sacrificada. Domino vos, irmãos, com espírito teu. Seqüência de evangelhos em nome de Patria, de Filha e de Espírito e de Sanctum. Vocês, irmãos, foram condenados. A encontrar o Senhor mais cedo. Eu não sou. Eu não sou. Obrigado.